Cadê esses caras que não dão apoio aos professores? Como eles querem falar de paz na sociedade? Vocês não sabem plantar a área pedagógica no ser humano. Quando pode, quando pode, nós vivemos nesse nível de desigualdade. E estamos aqui pelo apoio, o Sábado Alacrôs da Fundação Casa e eu vou passar a palavra ao meu companheiro Anderson. Eu gostei, companheiros e companheiras, queria saudar aqui os professores municipais, a todos os servidores municipais que estão na luta contra esse São Paulo Alacrôs, que esse governador, esse prefeito tem que colocar o ar abaixo, os servidores municipais. É a nossa reforma previdenciária no município de São Paulo. E nós, servidores da Fundação Casa, estamos encontrando e paraluzimos, nós companheiros e companheiras, servidores municipais, que estão na luta e vamos colocar abaixo o São Pascoal e o governo de João Dória, que é um grande caralho que quer se candidatar ao governo do Estado de São Paulo. É compaixo do Geraldo Alacrôs, que vem sucateando o serviço público aqui no Estado de São Paulo. É compaixo do São Pedro, que vem querer implementar a reforma da Previdência a todos os trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. E nós não podemos aceitar que os trabalhadores precisam se unir. E não basta a esses governos neoliberais, corruptos, que estão sucateando a esse país de município, a Estado e a União. O fator negativo ao crescimento do Brasil é a decadência na frente estudantil, onde muitas pessoas começam a aceitar, mas sem êxito devido. Tem dinheiro para lá, porque muita gente no seu lado financeiro, deixou minha escola, tem um milho de dinheiro e nem pode reclamar. Dizendo que eu vou amar, pois ter estudo fraco, subir, não é capaz. E há mais um quadro dos milhares analfabetos que assistam os veterinários e ficam quietos. Por não ter tido favorável informação, não terão conhecimento de redificação. Mas e aqui vai o recado para os senhores pais, que sentirem os seus filhos de estudarem mais e mais. Porque muitas vezes, por falta de incentivo, seus filhos deixam a escola fora o mero motivo. Resultando na polêmica de virar o viciado, curtir as palavras que a escola é de lado, pensou em roubar para sustentar o vício. Então o criminoso, pera o ser entece, e afastado ou reprovado pela justa sociedade, pagará conselhamento e viverá de piedade, lembrar os conselhos que não aderiu. Isso é o resultado da percabeça estudantil. Está aqui, mais um companheiro aqui, dando o seu recado. Eu queria aqui, viu, Verássia? Aqui parabenizar a luta dos nossos companheiros professores. Eu queria dizer aqui a cada um dos professores, porque cada um de nós, pais e mãe de família, carregou a nossa solidariedade dos professores. Porque fomos alunos, temos filhos alunos, netos alunos e merecem o ponto aos professores de todo o Brasil e, essencialmente, os professores do Estado de São Paulo. São guerreiros, são professores que não fazem a luta, são professores que vêm para o arrebento, são professores que não vindicam a susmenoria, embora entrajados por esse governo não-liberal que trata trabalhadores como se fossem lixos, como se fossem indigentes. E trabalhador merece respeito. Trabalhador é quem constrói uma nação, é o trabalhador que constrói um capital, é o trabalhador que mantém os parlamentares aqui dentro, é o trabalhador que mantém os acontecimentos do Estado, é o trabalhador que mantém a máquina estatal funcionando. Tem que ser respeitado. Eu queria aqui dizer a cada professor, a cada momento, faça com que essa força se mistique dentro de vocês. Não abramente o direito de vocês. Não aceite uma reforma escravagista que coloca na época do lixo esforços, sangue e suor de pais e mães de família, de pessoas que dão sua vida independente de eles. Não é isso que ser respeitado. E, Marão, eu quero dizer que na mesma situação desses trabalhadores, professores do Estado de São Paulo, encontram-se também profissões assemelhadas e funcionários da Fundação Casa. Que cuidem com a reeducação. Vocês cuidem com a educação. Nós cuidamos da reeducação. E tentar reinserir o seu delusente a um contexto social capaz de reedquirir a sua cidadania e a sua conduta ilícita no meio da sociedade. E é vocês que dão início a esse trabalho. E nós que enxamos o carro. É necessário que nós juntos ponhamos estruturas mínimas para poder fazer com que o indivíduo se forme, se reforme, se transforme quando é um cidadão de bem. Por isso, companheiros e companheira, nós estamos lidando com patrões tanto do âmbito municipal quanto do âmbito estadual com a mesma conduta nefasta, neoliberal que não respeita direitos sociais dos trabalhadores. E é necessário que nós resistamos até o fim. É necessário que nós recuamos. Ainda que sabemos que nem todos estão dispostos à luta. Nós decidimos que tenha coragem de ficar aqui acampado como nós ficamos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 2005 quando nos demitiram sobre a peça dos mais maus trabalhadores do Brasil. Nós resistimos até o fim de sair do final para a vitória e a reaboração daqueles trabalhadores que foram demitidos nesse governo geral do Acno, esse mesmo governo que se mantém em poder até hoje. Então, companheiros, é um recado que eu quero dar para vocês. Os trabalhadores da Fumação Casa, o seu soldado pode ter certeza disso, a luta de vocês porque somos parceiros, somos parceiros mesmo. Além de ser temos os nossos filhos, nossos netos, como alunos de vocês, também somos. Então, é um grande prazer estar aqui à frente de vocês e ver essa luta tão bonita de vocês daqui. Não saia, não arregue até daí enquanto não conseguir os objetivos. Não abre a mão do vosso direito. Um bom abraço aos professores. É isso aí, Júnior. Parabéns pela intervenção. Nós aqui, é necessário pegar esse exílio dos professores e professoras que estão aqui. Nós também precisamos fazer estipulação com companheiros e companheiras da Fundação Casa. Esse governo é o mesmo governo que retire tanto vocês aí na Secretaria Municipal de Educação como nós no governo do Estado. Esse mesmo patrão de vocês está querendo se eleger governador desse Estado e nós não vamos deixar isso que era ser governador. nós não precisamos de canalha, de malcarate como esses dois cidadãos. O cidadão que manda oprimir professores não tem nosso voto, não tem nosso respeito. Estamos aqui na Câmara Municipal de São Paulo aqui onde estão alguns valorosos vereadores mas tem um povo de canalha também dentro que usa o aparelho para também oprimir a classe trabalhadora. Tem aqui a nossa solidariedade e o nosso apoio. Parabéns! Não arredam o pé daí porque nós estamos juntos com vocês também. Um abraço fraterno de todos nós aí da categoria da Fundação Casa. Boa tarde a todos. Estamos aqui dando nosso apoio aos nossos colegas professores do município do Estado de São Paulo mas também seguindo a nossa luta nós vamos até a Secretaria da Justiça porque o atual presidente da Fundação Casa também é o secretário da Justiça e até o momento diz através do papel que está pronto para negociar mas na prática nós não tivemos nenhuma negociação. Essa semana dia 12 tivemos a oportunidade de entrar em um áudio em Coberta com o nosso colegas com o deputado Gerardo onde mesmo foi procurado por pessoas que querem trabalhar pessoas que passaram através do concurso da Fundação Casa em 2013 2014 e até o momento não foi chamada. Esses profissionais querem ter o direito de trabalhar e no concurso da Fundação Casa principalmente ao que se refere aos nossos agentes educacionais existe uma solicitação uma solicitação onde esses profissionais têm que ter licenciatura. eles têm para passar e entrar na Fundação Casa os nossos colegas agentes educacionais têm que ter licenciatura. Adivinem você esses profissionais trabalham 40 horas semanais 40 horas direto sem hora atividade sem hora nada é diretamente 40 horas por isso estamos também aqui apoiando a nossa luta dos nossos colegas da pedagogia 30 horas já 30 horas já para melhorar a qualidade de vida melhorar a maneira de ensino de reduzir a questão da saúde nós falamos aqui a Fundação Casa esse ano se comprometeu de fazer a contratação porque a gente está dizendo tem mil pessoas que passaram no concurso um verbo aprovado votação aprovada e foram chamados apenas 48 pessoas 48 pessoas de um universo de mil pessoas aprovadas no concurso de 2014 isso quer dizer que infelizmente nem os nossos colegas que a gente perdeu que faleceram durante o ano é um número reduzido então estamos indo a passos curtos para uma terceirização da Fundação Casa apesar do governo negar estamos indo a passos longos na precarização do nosso trabalho nosso colega aqui avisou que em 2018 um adolescente vai custar quase mil reais só que desde 2012 2013 nós não temos um reajuste acima da inflação 2014 conseguimos 2015 nosso reajuste nós ganhamos aqui no TLE da cidade mas perdemos no TSP e o reajuste foi abaixo da inflação se a gente pegar o valor do custo de um adolescente de 2012 agora para 2018 a gente vai ver que praticamente esse adolescente cobrou o valor do custo se a gente pegar o número de adolescentes que tinha em 2012 e o número de adolescentes que está atendido sendo atendido praticamente triplicou e se a gente pegar o número de funcionários reduzir os colegas que acabaram vindo ao falecimento mais de 48 por ano mas os aposentados infelizmente nós vamos ver aí uma defasagem muito grande nós estamos correndo risco de vida nós trabalhamos com uma das políticas mais complexas porque nós precisamos fazer uma convenção e uma segurança trabalhamos com o adolescente que estão no auge da sua vida cheio de energia que são é uma medida sócio-educativa mas eles também são obrigados eles são coercivamente obrigados a cumprir e não podem ir em um então trabalhamos temos que ensinar esses jovens a pensar mas também temos que conter só um minutinho que o nosso colega Edson quer falar solicitação do presidente em afluta da Avenida Geral do Estado da Routinho Marcio Linhas Rosa a própria presidente da Fundação Casa que não tem respeito sem esse respeito que a própria Avenida Geral do Estado tem com servidores e servidores da Fundação Casa com servidores públicos nós não podemos deixar de falar aqui que esse esse atual presidente da Fundação Casa assim como Maria Berenice Janela era procuradora também Geral do Estado não tem respeito então queremos fazer aqui um protesto perante a Procuradoria Geral do Estado para poder cobrar do governo e do secretário Geral hoje do Estado que é promotor de justiça o senhor Marcio Lias Rosa que desfaz dos servidores e dos servidores da Fundação Casa hoje na atual gestão da Secretaria de Justiça e Cidadania e isso nós não vamos admitir aqui são servidores da Fundação Casa que mais de uma vez está sendo sucateado pela Fundação Casa por esse governo do Estado esse recado foi dado a Procuradoria Geral do Estado é responsável quero alertar aqui os procuradores é responsável por fiscalizar o gasto do Estado de São Paulo e o Estado de São Paulo da Fundação Casa tem destinado verba para aplicação do plano de carreira de carros e salários dos trabalhadores de 1,5% aprovado na Assembleia Legislativa da feira de pagamento e a 4 anos tem aplicado eu quero saber que se o Procurador do Estado vai fiscalizar esse desvio de viola pública são 6% com atuante consecutivo que o Estado não repassa aos trabalhadores e que é aprovado o orçamento que é o civilizativo no plano primemoral e não preocupado aos trabalhadores quero deixar aqui o recado aos procuradores que façam fiscalização em nome dos trabalhadores e não desse certo de ser pago do seu princípio é isso aí a filha falava um pouco é isso aí que os companheiros são famílias eu não lembro que botou Márcio e Elias Rosa antes de entrar na Fundação Casa era um dos que mais criticavam a Fundação Casa com superfaturamento fazia de tudo tinha um cumbido que foi sua tarefa só para fazer suas funções o que que ele me fez chamou ele para ser presidente da Fundação Casa agora eu vou meter Márcio e Elias Rosa calou a boca não tem bem mais ele quando chegou na Fundação Casa ele disse que o intuito dele era valorizar o trabalhador da Fundação Casa em estrutura para que o trabalhador tivesse o tempo mais indignado mas não é isso que nós estamos vendo o que nós vemos é a mesma política da época da deteira ele disse onde o trabalhador não tem estrutura o trabalhador está largado dentro do sebo nós estamos sendo dizimados internamente e externamente companheiros nossos sendo mortos em rebeliões companheiros nossos sendo mortos externamente isso a procuração de São Paulo não sabe o que nós passamos no dia a dia somos nós que cuidamos desses adolescentes que a sociedade não conseguia cuidar somos nós que cuidamos desses adolescentes que os pais não conseguiam cuidar então nosso trabalho é um trabalho complexo tem que ser um trabalho valorizado e nós nem estamos sendo valorizados três anos que nós recebemos um plano de margem de salário sendo que o acordo foi que teria que ser investido um milhão por cento no maior na feira de casamento esse é esse é o melhor para onde está um desse novo se são quatro anos que nós não temos aumento de salário é isso que nós queremos ser tratados com dignidade e respeito mas esse governo do Estado não respeita o trabalhador nem o município e nem o governo do Estado de São Paulo então nós já estamos avisando antecipado se não levar a proposta nós iremos parar dentro do Estado de São Paulo vamos mostrar para o governo do Estado a nossa força e a nossa indignação com essa falta de respeito que vem acontecendo em Pernesca porque todos sabem o que nós passamos no dia a dia só que a população de São Paulo não sabe o que nós passamos dentro da Fundação em casa somos nós que de manhã acordamos aquilo adolescente às vezes o adolescente acorda um burrado mas é o agente da força social educativa que vai lá de manhã acorda para servir o café acompanha o vermelho acompanha o trajeta para fazer educação física que isso somos nós é um trabalho complexo só que a população de São Paulo não sabe o que nós sofremos ali no dia a dia nesse governo eu não faço o governo do álcool até o momento não nos fez prequesta sendo que todos sabem que a inflação está calentante nunca isso desemprego e até o momento não houve prequesta para os servidores da Fundação Casa por isso esse ato já vemos a visão antecipada se não houver negociação é grave muito bem assim bem lembrado só queria reforçar três perguntinhas que o governo poderia explicar para a gente 2012 número de funcionários 2018 número de funcionários 2012 número de gasto adolescente 2018 número de gasto com adolescente nós só queremos saber aonde foi parar o combinado o combinado atendemos adolescentes em conflito com a lei mas quem está em conflito com a gente é o governo do estado de São Paulo queria aqui agradecer todos os nossos companheiros estamos chegando na reta final da nossa caminhada e mostrar para esse governo que somos persistentes estamos quatro anos tentando negociar conversando pacificamente tentando a mediação e isso está sendo negado o governo não quer sentar com a gente esqueceu de incluir as fundações principalmente a fundação casa no PL01 barra 18 alegre que nós temos de sujo que nós temos mesa de negociação estamos aqui dizendo não estamos no final de março e até o momento não sentamos para negociar algumas questões mínimas nosso plano de carreira quatro anos atrasado e a segurança dos nossos colegas que todos que trabalham no centro e a contratação urgente de pessoas para melhorar a eficácia e melhorar a excelência do nosso trabalho espera aí que o nosso presidente vai conversar esse governo vai ficar na história como o governo que menos investiu na recuperação dos adolescentes em conflito com a lei esse governo esse governo vai ficar na história como o governo que nada investiu na pregação como o governo que não investiu nas periferias para não deixar as crianças passarem para o crime para não deixar os adolescentes irem para o tráfico o governo vai ficar na história assim como o governo que não investiu na fundação casa como o governo que não investiu nos trabalhadores da fundação casa não incentivou esses trabalhadores o governo vai ficar na história como o governo que não investiu na prevenção o governo que empurrou as crianças que empurrou os adolescentes para o crime essa é a realidade e a população precisa saber o governo Alckmin vai ficar assim na história como esse governo nefasto que não investiu em prevenção não investiu nos adolescentes não investiu nessas crianças para não deixarem para o crime o governo Alckmin vai ficar na história como o governo que não investiu no trabalhador não investiu na família paulistana não investiu na família do estado de São Paulo esse é o governo que está nos deixando ainda bem porque ele não investiu em nada benéfico para a procuração não investiu em nada benéfico para as famílias do estado nós padre nós temos o maior mínimo de adolescentes de conflito com a lei no estado de São Paulo temos mais do que o resto do país esse é o governo Alckmin que empiva os adolescentes para a criminalidade que não investe em prevenção não investe na recuperação dos adolescentes de conflito com a lei esse é o governo que vai ficar na história como o pior investimento que houve na família paulistana pelo pior investimento que houve na família paulista portanto esperemos que o próximo governo veja esse lado social com mais interesse não ouvir o governo logo colegas servidores estamos chegando chegando o nosso objetivo o nosso objetivo é presidente nação casa secretário da justiça faça justiça precisando que seja o que foi prometido e chegamos aqui também no maior cenário da nossa cidade de São Paulo estava um dia fazendo um curso e o professor falou o que eu tenho tanto de falar vamos atravessar a rua e vamos ver a nossa realidade a nossa realidade está na praça da C nossa realidade está na praça da C isso quer dizer o desmonte dos direitos sociais vamos dar uma olhada e nós vemos toda essa população que é invisível aos olhos do governo nós na fundação casa antigamente atendia os adolescentes e as crianças carentes e é aqui na praça da C nesse cenário que a gente vê mais essas crianças e esses adolescentes invisíveis todo mundo passa nós passamos e eles são invisíveis eles são invisíveis e assim estamos nós servidores estamos invisíveis na política do governo do estado de São Paulo não somos incluídos no PL 01 barra 18 reajuste mas atendemos essa população que não tem uma visibilidade essa população que mora aqui na rua cada um com sua história cada um sem serviço pelo nosso governo e principalmente pelo nosso prefeito João Dora que vem em torno na capital de São Paulo ao maior desmonte de direitos direitos sociais direito à saúde direito à vida e aqui estamos chegando chegando próximo do nosso objetivo falar com o nosso secretário da justiça e só que estamos pedindo para ele justiça cumpra o que foi acordado estamos aqui passivamente persistentemente entrando persistentemente para ser vítimos somos servidores da fundação em casa sim somos servidores da fundação em casa e queremos justiça como tem um palavra justiça respeito isso é o papel do secretário de segurança e justiça faça justiça estamos exigindo aqui da secretaria de cidadania e justiça que compre a justiça o que foi acordado é o mínimo o mínimo que estamos exigindo o mínimo que é os acordos acordos de salário acordos de reajustes salariais que o governo faça o que está acordado o que está acordado trabalhando e queremos ser reajustados no mínimo a inflação que é o que não tem acontecido nos últimos quatro anos nos últimos quatro anos nós temos sido abandonados abandonados pelo depredo estado de São Paulo e vendo a história do São Paulo o São Paulo existe o governo o governo atual está abandonando a questão social quem já viu a praça da fé olhe hoje a praça da fé olhe que em que situação social se encontramos sem nada abandonado moradores de ruas isso é uma vergonha para o estado que tem uma retadação de importe do nosso estado e nós queremos exigir que o governo ainda assim cumpra o que está acontecendo em hoje estamos em topo salarial exigindo exigindo que o governo nos repasse o que nós temos de direito que é a reajustão salarial que é a complementação do plano de salário que está atrasado há 4 anos é esse o histórico nosso como servidores públicos sem respeito nenhum sem visão nenhuma do que vai acontecer no futuro ok é isso aí a população do estado de São Paulo que tem que nos apoiar porque não temos respeito com o estado é isso mas agora o recente senhor me parou ali e falou assim há mais de 10 anos estamos aqui sim há mais de 20 estamos com o mesmo governo do estado de São Paulo estamos sim há mais de 20 anos com a mesma política que segrega as pessoas que diminui os direitos sociais que diminui o direito de saúde diminui o direito da educação e resulta no aumento do sistema prisional como também de pessoas um fracasso individual coloca no indivíduo um fracasso que é da política que é do governo sim estamos aqui e queremos avisar e informar com a pessoa porque somos servidores somos trabalhadores e somos trabalhadores e somos trabalhadores e merecemos respeito pessoal estamos chegando no nosso objetivo que é a Secretaria da Justiça pois precisamos falar sobre o instinto nesse momento precisamos falar sobre a Justiça falar que o governo do Estado de São Paulo não está cumprindo os prometidos há quatro anos ele vem dizendo que está uma distância de carreira com toda a documentação e isso não está acontecendo temos aqui o nosso presidente da fundação que acumulou a cargo como presidente como secretário dos institutos e não está deixando outra alternativa do que a gente fazer uma passeada vir aqui e conversar e tentar fazer uma conversa porque nós não temos tido negociação estamos se aproximando do pátio do colégio e da Secretaria da Justiça mostrando persistência viemos caminhando passivamente passivamente viemos aqui conversando falando sobre as nossas dificuldades mostrando para a população que não somos isso que a mídia mostra não somos a pessoa somos trabalhador que merece a gente ter não somos irresponsáveis pelos altos custos em relação à adolescência e à lei estamos aqui sem aumento com o mínimo da inflação há mais de quatro anos e o governo vem na mídia que o adolescente custa muito caro para a sociedade olha não existe retorno isso tudo é uma fala para encaminhar para uma decenização todos vocês aqui na prática da SEM e colegas estamos empregados é isso que o governo está fazendo visões dos direitos sociais educação saúde e vida todas as pessoas durante esse tempo nós também entendemos em relação a adolescência em relação a funcionários que acabam perdendo sua vida em uma empresa atividade chegamos quero primeiro dar um parabéns para todos os nossos trabalhadores que me ensinaram ter a presidência e chamar os nossos colegas que ainda estão indignos se essa luta é válida ela é válida sim estamos aqui 30 horas parabéns parabéns a todos que continuem com a nossa liga vamos indo um pouquinho mais para frente nosso objetivo é acabar com a Secretaria da Luzia nosso convivente presidente da Fundação Casa atual secretário da Justiça ok aqui aqui é nosso objetivo de mostrar para ele que nós estamos passivamente aqui querendo negociar querendo que seja cumprido o que foi nos prometido é isso aí aqui tem servidores e servidores da Fundação Casa mais uma vez na porta da Secretaria da Justiça da Academia aonde o secretário mais que ele é rosa é hoje na próxima da Justiça da Academia é o atual presidente da Justiça da Academia dos dois países e esse mesmo secretário em negociação em negociação em negociação primeiramente em negociação com o senhor do homem da Cunha São Casa eu tinha a porta que o senhor já me conhece não a porta mais não eu sou da luta de negociação e me encorrava o presidente junto com a categoria do que ele nos prometeu o plano de cargos de salários através da atenção em 2014 eu e como secretário em 2016 em três meses de negociação ele disse que ia implementar dentro da Fundação Casa e não implementou esse setor que o senhor não tem o que da Fundação Casa e o senhor não tem o que aceitar a doença que o senhor não tem o que da Fundação Casa não tem o que que o senhor não tem o que se aproximar e se aproximar de tantas promessas e falsas palavras nós temos agora tudo documentado porque não há mais caminho para seguir porque a promessa de que vai pagar que vai negociar que vai ser bem negociador e tudo mais nós estamos fortes essa categoria daqui nessa casa que é hoje que é e se eu não me ver seba para poder que eu ganhe para poder com e para o senhor não dêem a promissão e não dêem a promissão que vai pagar a nossa campanha fearial de 2018 é onde tem a gente tem o que mais forte e ainda não tem dado uma resposta para ouvir para essa categoria nós convidados e servidores daqui nessa casa que eu existo e aqui gostaria que todos os secretários já se apitassem em frente a secretaria de grande cidadania uma grande área porque o secretário Deus da Cria 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 eu estou aqui vendo a palavra que o companheiro aqui neste local na parte do colégio que seja uma faculdade que seja faculdade que seja aonde peça e aplica a justiça tenta aplica seja na Cria da Cria da Cria da Cria O reconhecimento do corpo dos trabalhadores, exceto o abenço da justiça. É o que foi vencido, é meu amigo, nós estamos aqui nesse palácio, com a Secretaria de Justiça, a senhora Heloísa Arronda. Nós discutimos o ponto de agregamento de salário da fundação, o nome da agregamento de habilidade, que foi vinculada na fundação casa. E daqui, junto a outros senhores atalhados, como o secretário da Cidade Pública, o senhor Júlio Selegui na época, a subsecretária, o senhor presidente, o secretário da Cidade de Justiça e o Imperato, o secretário da eleição do Trabalho, o senhor Júlio Sérgio, o senhor Júlio Sérgio, o senhor Júlio Sérgio, o secretário-geral do Estado, o secretário-geral do Estado, o secretário-geral do Estado, o senhor Júlio Sérgio, 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 o secretário de Justiça e os demais secretários se comprometeram a aplicar a reforma desse plano de carreira e cancelar os trabalhadores, tem naquela data, acontece isso, que até aquele plano que nós rejeitamos, que era ineficaz, não está sendo aplicado pelo senhor Márcio, ele é reza, o secretário de Justiça que acumula o cargo do presidente da Curação Casa, secretário, a palavra do homem, ela tem que ser honrada, secretário, e quem está no cargo como senhor, como secretário de Justiça, tem que honrar a sua palavra, o seu comissão vai precisar de dezembro, no ano passado, dentro da Fundação Casa, ao não saber a sua palavra, que ele está sendo pagamento da seleção da carreira de sangue primeiro, é isso, secretário, o senhor Márcio está necessitado, dizendo que o colegre não aproveu, olha o senhor secretário, o senhor percebeu que o povo, que aqui no março, o senhor sabe muito bem, que a senhora central é preparada para entrevistar a orçamentária, ou seja, ela tem que aplicar o que foi aprovado no ano inteiro, não é que vem, a senhora administrativa, até aí a 20 de junho, tem que aprovar toda a lei da fundação casa, e com isso o povo, a lei da Rádio, a lei da Rádio, para a fundação casa, e com isso o povo, a galera, a casa do seu lado da fundação casa, lá no artigo mesmo da Porta Línea, na artigo 269 de 2015, é, que o estado de São Paulo, que estimará a enfermar, eu vou aprovar a lei de orçamento, 1% na feira de pagamento, da fundação casa, Aonde foi parar esse evento Alguém aqui Vamos começar a te explicar Pra onde foi esse evento E eu venho aqui por cima O secretário tem resposta O secretário tem resposta Esse evento em 2014 Esse evento em 2015 Esse evento em 2016 Esse evento em 2017 E agora